Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Pessoal, a nossa família aqui no YouTube tá crescendo. Tem muita gente nova chegando aqui no canal. E muita gente não me conhece direito, tá acompanhando há pouco tempo. Então eu resolvi responder algumas perguntinhas. Vocês têm deixado muitas dúvidas no comentário, então eu vou responder algumas aqui. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram, tá? Nos meus stories. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, gente. Que lá eu interajo com vocês. Lá vocês veem coisas que aqui nem sempre dá pra ver. É arroba bendinha limas, tá? Segue lá. E eu abri aqui também no YouTube. Deixei um post aqui pra vocês perguntarem. Então teve bastante pergunta. Não sei se vai caber tudo em um vídeo só. Se couber, vai ser um vídeo um pouquinho grande. Senão eu vou ter que dividir em dois mesmo, tá? Já quero dizer que eu não vou responder pergunta repetida, tá, gente? Eu já fiz vídeo de pergunta aqui. Vou deixar o link aqui pra vocês. De repente, se tá chegando agora. Mas eu não vou repetir as mesmas perguntas de antes. E vambora pra esse vídeo, porque tem muita perguntinha. Vamos lá. Começando com as perguntinhas do YouTube. A Nancy Ramos Ferreira. Beijo, Nancy. Quem é mais romântico? Você ou o maridão? Gente, eu sou mais romântica. Assim, aí eu gosto de fazer uma surpresa com corações, não sei o quê. Mas o Jefferson é mais assim, meloso, sabe? Ele gosta de estar assim, agarrado. Na verdade, eu sou aquela pessoa assim, uma hora eu quero, ai, amor, não sei o quê, fazer comidinho pra você, fazer um jantar romântico. E outra hora eu quero, ah, não encosta que eu tô com calor. É tipo assim. Agora, Cláudia Ávila. Você disse que a gravidez da Manu simplesmente aconteceu, mas no caso vocês não usavam nenhum método de prevenção ou usavam e falhou. Beijo, adoro vocês. Beijo pra Cláudia. É, gente, a gravidez da Manu não foi planejada, eu já falei disso no outro vídeo de perguntas. E a gente tava se prevenindo, mas mesmo assim aconteceu, falhou. É. Mas tudo no tempo de Deus e graças a Deus que a nossa filha tem muita saúde e sou muito grata por ela. E eu quero falar sobre isso qualquer dia num vídeo com vocês. Abrir meu coração em relação a tudo isso. Gravidez não planejada, gravidez nova, métodos contraceptivos, enfim. Mas não vai ser hoje. A Tamara Ferreira Pereira. Beijo, Tamara. Tirando a pandemia, você pretendia fazer o aniversário de um aninho da Manuzinha? Manda um beijo pra mim em Belém. Um beijo pra Belém do Pará. Eu provavelmente não vou conseguir fazer a festinha da Manu por causa da pandemia. Porque o aniversário dela é em setembro, mas eu teria que já estar organizando, fechando as coisas, parcelando, né? Pra conseguir pagar tudo. Então, provavelmente eu não vou fazer a festinha de um ano dela. Eu queria muito fazer. Eu não ia fazer nada muito grande, mas eu queria fazer alguma coisinha especial. Mas eu não sei. De repente eu faço alguma coisa assim, só em casa, pra tirar as fotos dela e alguma coisa assim. A Pamela Tafa. Um beijo, Pamela. Quanto tempo você e seu marido estão juntos? Nós estamos juntos há seis anos, gente. Juntando tempo de namoro, noivado e casado são seis anos. A Ivone Duque. Um beijo, Ivone. Obrigada pela companhia sempre aqui no canal. Qual banco você usa pra receber do YouTube? Gente, eu já falei aqui num vídeo de primeiro pagamento do YouTube. Eu falei que eu uso remessa online. E até hoje é o banco que eu uso. Ele não é um banco físico. Ele só é pra transferir dinheiro de um país pro outro. E as taxas são ótimas. Enfim, é o meu favorito. Nunca tive nenhum problema. A Ana Luíza Zirbes. Zirbeis? Zirbes. Acho que é Zirbes. Um beijo, Ana. O que você tinha mais medo antes de ter a Manu e conseguir superar com a experiência? Então, gente. Eu acho que o que eu tinha mais medo... Não sei, gente. Na verdade, assim, não é com a Manu. Mas o que eu mais tinha medo era do parto. Era uma parte da gravidez, da gestação, da maternidade que eu tinha muito medo do parto. E a gente tem que simplesmente viver, gente. A criança entrou, a criança tem que sair por algum jeito. E simplesmente na hora acontece. A gente cria uma coragem que eu não sei de onde vem, uma força que eu não sei de onde vem. E acontece. A Priscila Correia. Um beijo, Pri. Você usa roupa usada na Manu? Roupa que alguém te doa? Gente, com certeza. Na verdade, a maioria das roupas que vocês veem a Manu usando, principalmente em casa, são roupas usadas que nós ganhamos. Muitas conservadinhas, outras nem tanto. E eu sempre usei, gente. Mesmo que tivesse uma mantinha ou outra, uma rajadinha ou outra. Porque bebê suja muita roupa, gente. Às vezes eu troco a Manu quatro vezes em um dia. E só com roupa nova não dá, né? Então eu deixo as novinhas mais pra sair. E essas usadinhas eu uso em casa sim. E se eu engravidasse de novo, eu usaria sim de novo, gente. Não tem essas bobeiras comigo não. Ana Paula. Um beijo, Ana. Qual o seu próximo projeto como casal ou como família? Eu não sei qual seria o primeiro. Eu acho que o primeiro seria um carro novo. Nós temos um carro, gente. Não vou nem contar a história do nosso carro pra vocês. Porque seria aqui um vídeo só disso. Mas se vocês quiserem um dia, eu falo pra vocês. Mas, no geral, a gente tem uma moto, né? Que o Jefferson usa pra trabalhar, essas coisas. E faz muita falta um carro. Até que agora nem tanto, né? Mas fazia muita falta um carro. Depois que você tem um bebê, faz muita falta. A Cindy Santos. Um beijo, Cindy. Como você descobriu que estava grávida? Gente, se eu contar, eu não sei se vocês vão acreditar. Mas perguntar eu vou responder. Sinceridade. Eu fui domingo no culto. E no final do culto, o meu pastor falou comigo que eu ia precisar de um espaço maior. E riu pra mim. Só isso. Na hora eu não entendi. Eu achei que eu ia precisar, assim, que era algo relacionado a se mudar pra uma casa maior. Porque eu tenho vontade, né? Mas quando ele riu pra mim, me veio na mente eu... Será que é isso que eu tô pensando mesmo? Mas não tem como ser isso que eu tô pensando. Eu não estava com atraso menstrual, inclusive, tá? E eu falei, não tem como isso, gente. Aí eu falei, vou fazer um teste no dia seguinte por desencargo. Quando eu fiz o teste, tá lá o positivo bem grandão. Acho que um, o quê? Uma semana antes de começar o atraso menstrual, já deu um positivo bem grandão. E eu fiz uns seis testes, mais ou menos, de farmácia. Cada vez eu comprava o mais caro, porque eu achava que o anterior não estava bom. E finalizei com o teste de sangue, que foi quando eu vi que realmente era um positivo bem grandão. Então, contei. Se vocês vão acreditar, não sei, mas foi. Cied Lima. Um beijo. Brenda, você mora perto dos seus pais e da sogra? Você pretende criar a Manu comendo de tudo ou uma alimentação mais restritiva? Quase que não sai. Gente, eu moro perto dos meus pais. Graças a Deus, eu moro cinco minutinhos deles. Então, fica bem mais fácil. Minha sogra mora bem mais longe. E se eu pretendo criar a Manu comendo de tudo? Eu pretendo, sim, criar a Manu comendo de tudo, mas não de tudo o tempo todo, entendeu? Ah, se a gente sair e for em algum lugar, ou se a gente estiver na casa de alguém, ou se a gente for num churrasco, se for numa festa, ela vai poder comer de tudo. Mas em casa eu quero tentar manter uma alimentação saudável dentro do limite. Não ser aquela alimentação restritiva. Ai, você vai comer isso, isso e aquilo. Mas tentar evitar ao máximo industrializados, gordura, refrigerante, tentar protelar isso ao máximo que eu conseguir. Jacira Rodrigues. Um beijo, Jacira. Qual método você usa pra introdução alimentar da Manu? Gente, o método aqui não tem um método. O método é o que funciona. Show! Eu li muito sobre BLW, sobre papinha, sobre peneirar, sobre bater, sobre não sei o que. E eu vou fazendo conforme funciona. A papinha salgada dela, por exemplo, eu tenho que bater no liquidificador por enquanto. Alguns legumes, dependendo da textura. Então eu bato. A papinha doce dela eu só amasso e ela come super bem. E às vezes também eu dou pra ela a fruta no BLW. Por exemplo, se eu vou dar banana pra ela, eu amasso uma parte. E outra parte eu deixo ela comer, ela ia explorar. Não tem muito método preferido, não. Erika Farias. Um beijo, Erika. Como você divide as despesas de casa e gasto com a Manu? Beijo, homem, seus vídeos. Ai, que bom que você gosta. Na verdade, gente, não tem a divisão, assim, muito certa, não. Mas eu tenho os meus cartões de crédito. Os Jeff são os meus cartões dele. Essa parte é separada. A única coisa, assim, que ele paga exclusivamente sozinho é a moto, o seguro da moto. E ele paga mais as despesas, assim, alimentação, internet, despesas desse tipo. Geralmente é ele que paga. E eu fico mais com as bobeirinhas, assim, com as coisas pra casa, um móvel que a gente queira comprar. As coisas da Manu, fralda da Manu, roupa da Manu, essas coisas assim. Natiella e Silva. Um beijo, Nat. A Manu já tá querendo nascer dentinhos? Manda beijo, adoro seus vídeos. Também tem uma neném de 6 meses. O nome da minha bebê é Beatriz. Um beijo pra Biazinha. Gente, na verdade, vocês vão rir do que eu vou falar, mas eu não sei. Às vezes eu acho que o dentinho na Manu já tá pra nascer, porque já tá todo branquinho, assim. Você consegue ver o formato do dentinho. Mas já tá assim há meses, assim. Há uns dois meses já tá assim. Então eu não sei se tá nascendo, não. Mas agora eu acho que realmente tá. Porque quando eu passo a mão eu sinto um calombinho, assim. Mas ainda não saiu, não. Beleza materna por Carol Anjos. Um beijo, Carol. O que seu esposo diz sobre ser um youtuber? Ele te apoia? Gente, ele super me apoia. Aliás, eu acho que eu só sou um youtuber porque o Jefferson sempre me apoia. Várias vezes eu pensei em desistir. Eu ficava muito cansada. Eu ficava triste por ter que abrir mão, às vezes, de cuidar da minha casa. De cuidar de mim pra poder tá gravando, editando. E ele sempre me apoiava. E falava, não, não vamos desistir, não sei o quê. Só sou por causa dele. Então agora vamos pras perguntas do Instagram. A gente tem muita perguntinha. A Laureana e Silva. Um beijo, Laura. Sua idade do seu esposo e quantos anos de casado? Eu tenho... Gente, eu sou péssima com idade, meu Deus. Eu acho. Não tenho certeza. Eu teria que fazer as contas, mas eu não vou fazer agora. Eu acho que eu tenho 21 e o Jefferson tem 23. E quantos anos de casados? A gente vai fazer dois anos de casado agora em julho. Né, amor? É, isso aí. Gente, eu sou péssima com idade de qualquer coisa. A Jaqueline e Silva. Um beijo, Jaque. Qual sua fralda queridinha, baratinha do momento? Acho que a minha fralda das baratinhas do momento... Eu gostei muito de usar a Personal e a Babysack. A Deia Cris, 149. Pensa em morar em outro lugar? Um beijo, Deia. Sim, gente. Eu penso muito em morar em outro lugar. Pra quem não sabe, eu moro em comunidade no Rio de Janeiro. E comunidade quando é só você é uma coisa. Comunidade quando você tem um filho é outra coisa. É muito mais complicado, entendeu? Então, eu pretendo sim, se Deus quiser, um dia conseguir me mudar por aqui ser pequeno. Assim, eu dou graças a Deus por ter aqui. É casa própria. Nossa... Vocês perguntam muito. Nossa casa é própria. Mas de mudar pra um lugar mais tranquilo. Onde a Manu possa brincar mais, assim, na rua. Eu posso levar ela pra andar de bicicleta. Essas coisas assim. A Bru WP. Um beijo, Bru. Vamos ver seus vídeos. Sente saudade da gravidez e de quando a Manu era R.N.? Com certeza, gente. Da gravidez, mais ou menos. Porque eu enjoei muito na gravidez. Então, eu acho que eu não curti tanto algumas fases da gravidez, pra ser sincera. Mas da Manu pequenininha, com muita saudade. Aquele pacotinho, gente, tinha um cheirinho diferente. É tão gostosinho, meu Deus. Que saudade. Natália Lima Medeiros. Um beijo, Nath, minha cunhada. Como é cuidar da Manu e eu ao mesmo tempo programar vídeo pro canal, cunhada? Então, gente, é punk, punk mesmo. Geralmente, eu sempre edito vídeo pelas madrugadas aí afora. Porque eu só consigo parar pra editar quando a Manu realmente dorme. Eu não consigo ficar aí. Edito um pouquinho, aí para pra ficar com ela. Edito um pouquinho, eu perco o foco. Então, geralmente, eu edito lá pelas altas horas da noite. A Mônica Carreiro. Um beijo, Mônica. Quando você começou a trabalhar, a Manu sentiu muito. Quantos quilos tem a Manu? Ela está muito linda. Gente, eu não sei quantos quilos a Manu está, porque eu não estou fazendo a consulta dela. Mensal, porque não está tendo mais a consulta dela. Eu fazia no post de saúde. E eles agora só fazem consultas em casos de emergência ou que haja necessidade, se tiver alguma coisa de errado. É só de acompanhamento mesmo pra pesar, medir. Não estou fazendo mais, tá? Mas eu acho que ela deve estar com uns 9 quilos por aí. Quando você começa a trabalhar, a Manu não sentiu muito? Mais ou menos. No primeiro dia, não. Porque eu acho que ela meio que não entende direito que eu estou saindo. Ela não me vê saindo e entende que eu estou indo embora. Mas o que acontece... E ela geralmente durante o dia não fica chorando. Pelo contrário, ela dorme muito quando eu não estou. Ela fica meio tristinha assim, quietinha. Dorme muito. Mas ela ficou super de boa. Tanto com o Jefferson, tanto com a minha mãe. Ela fica de boa. A única coisa que acontece é que quando eu volto, depois ela não quer me desgarrar. Ela fica uns 2 dias depois grudada em mim. Ela tem que estar me vendo o tempo inteiro, porque ela acha que eu estou abandonando ela. Ai, que dó, né, gente? A Thay Vila Oliveira. Um beijo, Thay. Se você fosse fazer faculdade, qual seria? Hoje em dia, eu já não sei, gente. Eu sempre tive o sonho de fazer faculdade de física, mas no fim das contas, por causa dos blá-blá-blá dos outros... De verdade, quem fica ouvindo opinião, às vezes esquece de seguir os nossos sonhos, sabe? Eu estava fazendo engenharia elétrica quando eu engravidei da Manu e aí eu tive que interromper. Mas hoje eu acho que eu não voltaria para a engenharia elétrica. Embora eu goste também, mas o meu sonho é fazer faculdade de física. Cris Belidos. Belidos, não sei. Um beijo, Cris. Como foi retornar ao trabalho e amamentação? Manu continua mamando no peito. Então, o trabalho eu já falei mais ou menos como é que foi, né? E amamentação? Gente, vocês me perguntam muito. A Manu ainda mama no peito, sim. Eu só uso fórmula quando é para sair ou, no caso, no dia que eu estou trabalhando. E ela usa a fórmula. Caso contrário, ela mama no peito em casa, livre demanda. Mesmo com a entração alimentar, com tudo. A Sibeli Freitas 1. Um beijo, Sibeli. Se você era de outra igreja, eu sempre fui nessa que você vai, amor. Beijo, amo vocês. Eu sou dessa igreja, gente. Eu me conver... Essa menina só grita agora. Eu me converti na igreja que eu frequento até hoje, gente. E até hoje é a mesma. Eu nunca fui de outra igreja. Jéssica Moraes 07. Um beijo, Jéssica. Como foi o sexto mês da Manu? Ela passou pelo salto de desenvolvimento? Então, gente. Eu estou até para fazer um vídeo sobre isso, porque ela teve um salto de desenvolvimento sinistro agora nos sete meses. Nos seis meses, eu não senti, não. Se teve, foi alguma coisa muito pequena. Mas no sétimo mês, rapaz, o bicho pegou. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não vou nem detalhar aqui, porque o bicho realmente pegou. E ainda está pegando. Agora que está amenizando. Karen Rocha. Um beijo, Karen. Que editor grátis você indica? Para quem pergunta, eu uso o Filmora. Eu acho ele muito bom. Mas quando eu comecei, eu não conseguia mexer nele, porque eu achava um pouco difícil. Tem muita informação. Então, no início, eu usava o Movie Maker, que é o editor gratuito do Windows. E eu recomendo ele para quem está começando. Porque ele é o suficiente para você conseguir fazer cortes. E ele é bem facinho de mexer. E ele é totalmente gratuito. Então, por isso, eu indico eles para quem está começando. Depois, você vai querer acrescentar mais efeitos, melhorar algumas coisas no seu vídeo. Você vai precisar de um editor melhor. Mas aí, você é com o tempo. Ah, tá. Tá, tá. Oliver, 25. Um beijo, tá, tá. Quanto tempo você pretende esperar para ter outro filho? Ai, gente. Eu queria que fosse mais ou menos uns 4 anos. Eu queria que a Manu crescesse um pouquinho. O suficiente para conseguir, assim, ir no banheiro sozinha, tomar banho. Não sozinha, mas só com a minha supervisão. Assim, eu ter que dar banho nela, comer sozinha. Eu quero que a Manu chegue nessa fase. Quando a Manu chegar nessa fase, eu já quero ter outro filho. Eu não quero dar uma distância muito grande, não. A Vanessa Bartello. Um beijo, Vanessa. Como você fica no período da menstruação? Então, gente. Na menstruação, eu sinto muita cólica. Voltou isso, infelizmente. Mas antes, na TPM, eu fico assim, um bichinho brabo. Mas muito brabo, que me estresse com tudo. Geralmente, minha TPM, graças a Deus, só dura um dia. Que é justamente um dia antes. Então, se eu ficar com muita raiva num dia, eu sei que no dia seguinte é porque vem. A Erika perguntou, qual foi a sua experiência com a introdução alimentar da Manu? Então, gente, ainda tá rolando e vai ter mais vídeos falando sobre isso. A parte doce foi tranquila, assim. Ela aceitou muito bem, mas o organismo dela não aceitou muito bem. Tive muito problema de diarreia no início. Gases, muitos gases. A Manu chorando muito, muita cólica. Depois que essa fase passou e veio a papinha, tudo bem, ok. Aí veio o problema contrário, prisão de ventre. Foi um sufoco pra combater. Vocês me ajudaram muito, me deram várias dicas. E eu tô aprendendo a regular tudo, a escolher os alimentos certos. Enfim, tá sendo um processo. A Larissa LY19. Um beijo, Lari. Tem vontade de trabalhar só com o YouTube? Com certeza, gente. Não digo, assim, trabalhar necessariamente com o YouTube. Eu gosto muito de trabalhar com o YouTube. Mas trabalhar em alguma coisa que me permita viver mais a minha família. Eu não digo de luxo, de viagens, carros de luxo. Eu não tô falando disso, não. Mas que eu consiga, acompanhar, por exemplo, a Manu, graças ao meu trabalho com o YouTube. Querendo ou não, né? Graças à quarentena, senão eu não estaria tanto em casa. Eu não acompanharia determinados desenvolvimentos dela, que eu tenho a honra de acompanhar, de ver ela tentando engatear e ajudar. Ah, vem, filha. Entendeu? Eu perderia tudo isso. Então, eu quero trabalhar com alguma coisa que me permita viver um pouquinho mais a minha família. Ana Paula Santos. Como faz pra aliviar a prisão de ventre da Manu? Então, agora, a dieta da Manu é basicamente laxante. Eu tirei totalmente, é, maçã, banana, maçã, qualquer fruta que eu possa prender, passa longe. É sempre frutas laxantes. Mamão, laranja, pera e por aí vai. Ah, Raiz Santos. Tem algo que eu gostaria de ter realizado antes de ser mãe? Um beijo, Raiz. Então, gente, tem muitas coisas que eu gostaria de ter realizado antes de ter mãe. Eu queria ter concluído a minha faculdade, de repente trabalhado nessa área, queria ter conseguido comprar nosso carro. Eu acho que é basicamente essas duas coisas. Ah, eu queria ter viajado. Era meu sonho. A gente não viajar de lua de mel sem viagem pra fora, andar de avião. Ainda é um sonho muito grande que eu tenho, fazer uma viagem e andar de avião. Porque na nossa aula de mel a gente não conseguiu. Aí no ano seguinte a gente ficou de fazer isso, ver a Manu. E agora nesse ano, que seria nosso aniversário de dois anos de casamento, ver a quarentena. Então, gostaria de realizar. Josiane e Rafaeli. Um beijo, Josi. A Manu já dorme a noite toda? Se sim, como você conseguiu? Graças a Deus, gente. A Manu já dorme a noite toda e dorme bastante horas seguidas. Foi uma adaptação e foi assim, uma evolução mesmo. E hoje ela dorme bem, bem, bem. O que tá acontecendo aqui agora no seu desenvolvimento, ela tá lutando muito pra dormir. Coisa que ela não tava fazendo mais, agora ela tá dormindo mais tarde por causa disso. Mas ela dorme assim, 10 horas seguidas durante a noite sem acordar. Letícia Padrão, Camelissa. Se pudesse escolher, cesárea ou parto normal? Qual o lado negativo e positivo da cesárea pra você? Gente, se eu fosse escolher hoje, 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 eu acho que de repente eu escolheria um parto normal. Mas eu não me arrependo da escolha do parto cesárea, no caso da Manu. Eu tinha muito medo do parto em si, não me achava capaz. E eu tinha muito medo. Eu sei que é complicado que eu vou falar aqui, mas do sistema de saúde aqui da maternidade onde eu iria ganhar a Manu. Era um sistema que eu não confiava muito, eu via muitas coisas. Então, eu tinha muito medo. E eu não me arrependo de ter escolhido a cesárea, porque senão eu teria ido pro meu parto totalmente inseguro e com medo. E eu sei que isso dificultaria qualquer parto que fosse. Então, hoje, com mais conhecimento, hoje, graças a Deus, nós temos convênio que a gente não tinha na época. Então, hoje, eu, de repente, ficaria mais aberta, confiar no parto normal. Mas, o lado positivo e negativo, o negativo da cesárea, com certeza, é a recuperação. Não tem dúvida que é bem complicado. Porque o problema não é você se recuperar. O problema é que você não pode parar pra se recuperar porque você tem um bebê que precisa de você o tempo todo. Então, é difícil esse conflito. Mas, o lado positivo foi esse. Aqui foi um parto que, como eu escolhi, eu confiei nele. Então, eu fui muito tranquila no dia. Eu não fiquei com medo, não. Em nenhum momento, eu tive medo. Rita Jane, 19,45. Com quantas semanas de gravidez começou a lavar as roupinhas da Manu? Amo vocês. Beijos. Então, gente, eu acho que eu comecei a lavar as roupinhas da Manu com umas... umas 31, 32 semanas. Então, gente, essas foram as perguntinhas aqui. O resto aqui é tudo repetido mesmo. Então, eu não vou fazer de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado alguma dúvida de vocês, que vocês tenham conseguido me conhecer um pouquinho melhor. Tentei ser o mais sincera possível. Até porque eu não consigo ser de outro jeito, não, gente. Esse negócio de atuar não é pra mim, não. Então, espero... Ah, gente, lembrando que essa semana era a semana de Brenda Todo Dia. Durante sete dias, vocês vão ter que olhar pra minha cara e me aguentar aqui falando com vocês. Isso aí. Brenda Todo Dia. Então, se você tá gostando, gente, por favor, não esquece de deixar o like, porque eu tô fazendo e eu tô adorando isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Tchau!